Capurando esse canto, meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante, anda solto com poçante Beat muito interessante, ela é falador instante Só porque eu ando sobre a jante Me fez banjo tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro no azul e no pé tô usando Me pagando 10 mil em roupas de gris Tá vendo, usando pix, pix, pix Infelizmente essas groupies me seguem Infelizmente groupies, groupies, no cap Camarito, boli, 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 solvou de rir Horas no pateque, tô mais alto Os manos vão na frente, os iguais Groupies, groupies, camarito, boli